Domingo, dia 8 de agosto, muitos filhos estarão reunidos com seus pais para celebrar o amor. O cantor e compositor Carlos André Ochoquito fará uma live totalmente dedicada aos pais. Ele faz o convite. Olá amigos, estamos aqui passando para convidar vocês para neste domingo, dia 8 de agosto, dia dos pais, a partir do meio-dia, vocês nos prestigiar com a nossa homenagem ao dia dos papais. Iremos cantar várias canções em homenagem aos pais, com violão em voz, com a serestinha. E você pode também fazer a sua homenagem ao seu pai agendando o pedido musical conosco pelo WhatsApp 99115 5185. Vocês entrem em contato conosco para a gente agendar a sua música para fazer a sua homenagem ao seu pai na hora da live. Será transmitido pelo canal Choquito Oficial no YouTube a partir do meio-dia. A gente espera todos vocês para prestar essa singela e linda homenagem ao dia dos pais, né? Você pode agendar o seu pedido musical com a gente e a gente fará a sua homenagem durante a live, ok? Vamos ver o que a gente tem para cantar para os papais? Vamos ver? Meu velho pai, preste atenção no que eu lhe digo Meu pobre papai querido, enxuga as lágrimas do rosto Porque papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho, porque ele causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado Seu filho está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Porque é que está chorando Valeu amigos, até domingo Um abraço a todos Ok Choquito, vamos prestigiar, boa sorte Ele informa que o agendamento musical No 99115 5185 E a transmissão no canal no Youtube Choquito Oficial Domingo a partir do meio dia